Vamos falar agora de um assunto aqui super interessante, nós estamos recebendo aqui nos estúdios o biólogo Tom Viana, tá lá no nosso site também, vai pra lá pra você ficar por dentro do assunto que a gente vai falar agora, inclusive direcionado até pra população de São Roque de Minas e região, porque acontece dia 22 até o dia 26, um curso gratuito com a realização do SENAR, Sindicato Rural de São Roque de Minas e a Bluestone, é um curso pra trabalhadores na área da apicultura e o curso é de criação e manejo de abelhas indígenas sem ferrão. Tom Viana, bom dia! Bom dia! Como é que você tá? Muito bom estar aqui, então, perfeito o dia tá... Seja bem-vindo aí à nossa programação. Seja bem-vindo, Tom! Muito obrigado aí pelo convite mais uma vez, né? É sempre bom, você veio aqui já algumas vezes, falamos do Pato Mergulhão, falamos da missa no São Francisco. Sim, no São Leão aqui. São Leão, isso. Tão trazendo sempre novidades na área ambiental, né? Na área da ecologia, da sustentabilidade, e é isso aí. E hoje, Tom, este curso que tá sendo oferecido pelo SENAR, que tem a parceria também com o Sindicato Rural de São Roque de Minas e a Bluestone, fala um pouco desse curso e a importância dele pro produtor da nossa região. Como que funciona? Então, a ideia, em princípio, né? A gente quer trabalhar muito com a questão da sustentabilidade, né? Certo. Tirada da natureza, mas, claro, sem prejudicá-la. Então, esse curso, ele vem de acordo com a nossa ideia, né? Porque, no Brasil, a gente observa que, principalmente nós que somos da área ambiental, a natureza, ela tá perdendo a sua capacidade de reprodução. E as abelhas, elas têm um papel muito importante na natureza, né? Então, elas desempenham um papel crucial na natureza, principalmente na polonização, né? Principalmente as abelhas sem ferrões, que são exclusivamente do Brasil. Muitas espécies, elas são extintas por questões ambientais, climáticas, enfim. Então, esse curso, ele vem trazer essa ideia pra que a gente possa auxiliar a natureza nesse requisito de, né, do papel que ela, ajudar nesse papel dela crucial de desenvolver flores, né? Porque elas, as abelhas, elas têm um papel de transferir pólenes de uma flor para outra. Então, aí vem o desenvolvimento, né, na fertilização. E a gente observa que tem certas plantas que dependem dessas abelhas sem ferrão para que elas possam, né, fertilizar, promover a produção de frutos e sementes, né? E, então, a ideia é essa, ajudar a natureza. Certo. E quem pode participar desse curso, Tom? Aí, outra coisa bacana que vem junto com ajudar a natureza. A gente também quer ajudar a população ter uma renda extra, né? Na produção do mel, né? Esse mel pouco se vê no mercado hoje. Então, a gente quer criar, fomentar empregos, né, renda extra para que pessoas possam, né, além de ajudar a natureza, também ter uma renda extra. Exatamente isso, né? E isso entra dentro daquela ESG, né, da onda ESG. Sim. Que trabalha junto à sustentabilidade. É uma das ODSs que envolve o pacto global. Exatamente. São 17, né, ações. E esse trabalho que a gente está fazendo, esse curso gratuito, né, juntamente com o Senar e o Sindicato Rural de São Roque de Minas, junto com a Blue Stones, a gente está criando esses trabalhos para que a gente possa estar ajudando a população local, criar renda e também ajudar o meio ambiente. E tudo isso significa sustentabilidade. Certo. E dentro desse curso, Tom, o candidato, né, quem for, quem interessar, inclusive, pode mandar mensagem aqui para o nosso WhatsApp, 37998661003, se você quiser mais informações a respeito deste curso, que vai acontecer dia 22 até o dia 26, é isso? Exatamente. Onde vai ser mesmo? Vai ser em São Roque de Minas, em uma pousada, Chalé da Mata, que é basicamente um quilômetro de São Roque ali. Vai começar ali de manhãzinha, vai ter uma tardezinha, vai ter muitas práticas, né, vai ter teoria, vai ter a parte teórica e muita prática, muita prática mesmo. Então a pessoa vai sair dali expert em criação de abelhas sem ferrão. Certo. Esse curso, ele é gratuito e o material está incluso? Sim. Tem certificado? Tem certificado. Então, assim, é um curso muito bacana. Muitas pessoas procuraram a gente perguntando se teria curso online. Infelizmente não, porque como tem muita prática, né, então, infelizmente, online a gente não consegue. Certo. Informações, mais uma vez, para quem está ouvindo agora e quer saber a respeito do curso, tem algum contato direto, Tom, aqui para a professora? Pode ser o meu. É o que está aqui? Esse é o da Cintia, da Sindicato Rural. Certo. Mas pode utilizar o meu. Tá. Pode falar? Pode. É 37 998 60 19 42. Aí entra direto em contato comigo e a gente vai passando as informações. Lembrando que até domingo, se vocês quiserem, a gente consegue ir fazer inscrições. E segunda-feira a gente começa. Isso. E já garanta já a sua vaga, então, para o curso de manejo de abelhas indígenas sem ferrão. Então, tem um conteúdo muito rico, muito prático, muita... A prática é sempre bom, né? Que aí o produtor rural, quem tem ali o interesse de estar trabalhando, né? Que trabalha com as abelhas, tem um manejo correto, né? Exatamente. Para entender, né? E tem a questão da sustentabilidade, que é super importante. Sim, é porque as pessoas ainda não conhecem esse termo sustentabilidade. Às vezes elas praticam no dia a dia e não conhecem, né? Então, sustentabilidade é sustentar algo, né? Porque há muito tempo atrás, nos Estados Unidos, houve uma grande destruição da natureza. Então, aí com isso houve muitas doenças. Então, eles tiveram um time, né? E, opa, tem algo errado aí. Então, eles começaram a ver a natureza de outra forma, né? Uma forma mais sustentabilidade. Tirar da natureza os materiais que não são infinitos, né? São finitos. Então, eles perceberam isso. E começaram essa onda de sustentabilidade. Ó, vão tirar da natureza, mas não vão tirar tudo de uma vez. Vamos repor, vamos reconstruir. Vamos mudar essa ideia só de lucro, lucro, lucro. E, na verdade, não. Então, nada se tira da natureza, né? Mas a gente tem que saber lidar com a natureza, porque a gente sabe como está o mundo de hoje, né? É, verdade. Muito bem. Estamos aqui conversando. Você pode ficar mais um pouquinho com a gente, Tom? Vamos entrando aqui para o bloco comercial. Se você quiser saber mais informações a respeito do curso, você pode mandar mensagem aqui para o WhatsApp da Ondoeste, que a gente encaminha. É um curso gratuito na criação e manejo de abelhas sem ferrão, que vai acontecer em São Roque de Minas. Estamos recebendo aqui o biólogo, nosso amigo Tom Viana. Ih, eu ia te chamar de Sérgio Rangel, cara. Não conheço. Está me xingando? O Sérgio Rangel aí foi, acho que, um dos primeiros biólogos que apareceu na TV, e apareceu no programa da Eliana. Isso, foi o primeiro, um dos primeiros. Um dos primeiros. Você lembra, Tati? Lembro. É, trazendo a memória, eu sei que o que é agora. É, aí, ó. O Tom Viana... Ele sempre ia falar das cobras, dos bichos, ele levava os bichos para o palco. Dava o nome científico dos bichos, isso aí é legal demais. Ele levava a vida, né, do animal, onde vivia, o que comia. Exatamente. Se era noturno, diurno. Isso. Ele sempre estava falando. Eu gostava, bom de assistir. Um verdadeiro livro de ciências humano. É. Os primeiros contatos que a gente teve, né, com... Isso. Com biólogos. É, biólogos. Foi ele. Ele trabalha muito na área da Mata Atlântica, né? Isso. Como se diz, eu sou o biólogo do Cerrado, Então, eu entendo mais de coisas do Cerrado, bichos do Cerrado, do que... Entendi. Tem essa diferença. Nós vamos fazer um desafio com o Tom aqui. Eu tenho uns áudios aqui de aves. E aí, vamos ver se o Tom realmente vai adivinhar. Mas, antes disso, vamos falar mais uma vez do curso, né, Tom? Que vai acontecer lá em São Roque de Minas, no sítio Chalé da Mata. Na verdade, é Pousada, Chalé da Mata. Tá. Pousada, Chalé da Mata, em São Roque de Minas, de 22 a 26 agora. É um curso gratuito, onde tem o material já incluso, tem certificado. E o curso é sobre... Abelhas sem ferrão. E a gente vai ensinar o pessoal a cultivar, né, a criar as abelhas, para que elas possam... Para que eles possam ter uma renda extra. E também vai estar auxiliando o meio ambiente aí. É uma coisa muito importante. Importante, por exemplo, se as abelhas acabam no mundo todo, é uma das possibilidades. Não tem mais árvores, não tem mais flores, não tem mais nada. Então, por isso a importância do manejo de abelhas sem ferrão na natureza. Principalmente para o produtor rural. O que é abelha sem ferrão, quando a gente fala, Tom? É aquela abelhinha pequenininha? É uma minúscula, né? Tem abelhas que chegam a 7 milímetros, né? Diferente da abelha... Tamanho da formiguinha. É, tem abelha... Por exemplo, abelha... Tem vários tamanhos, né? Temos a abelha africana, que a gente chama... A abelha Europa, né? Ela tem o ferrão, né? Que é um instrumento que ela utiliza para se proteger de predadores, né? Já a abelha sem ferrão, ela não tem esse ferrão. Ela utiliza a mandíbula para se proteger de predadores. Ela vai dar mordida, né? Inclusive, tem espécies de abelhas sem ferrão que ela regurgita uma substância ácida para se proteger de predadores, né? No caso do humano, ela vai... Eu não sei se alguém já viu ou já teve essa experiência de abelhas sem ferrão agarrar no cabelo, né? Levar mordidas, né? Sim. Então, sim, existe inúmeras espécies, né? Inclusive, tem abelhas sem ferrão que o mel não é comestível, né? Então, a gente vai... Dentro do curso, a gente vai levar informações acerca de abelhas sem ferrão, onde o mel pode ser comercializado, né? Certo. Então, é isso. É a diferença. Tá. Quem quiser, então, mais informações, pode chamar a gente aqui no WhatsApp. E o curso tem aí o apoio do SENAR? Sim, o SENAR, Sindicato Rural de São Roque de Minas e da Bluestone, que é uma empresa que está no segmento industrial de ESG. Ela pega resíduos prevenentes da mineração e transforma em um produto diferenciado de qualidade, né? Então, ela tem até uma frase que na natureza nada se perde, tudo se transforma. Então, a missão da Bluestone na natureza é pegar esses resíduos e transformar em um produto, né? E, com isso, ela também atua na natureza, principalmente com o pato-mergulhão, né? Na conservação do pato-mergulhão, entre outras espécies criticamente ameaçadas. E a gente também está atuando aí nessa questão também de sustentabilidade, de renda para a comunidade local também, para que o dinheiro fique por ali também, né? Então, atenção aí, São Roque de Minas, esse curso aí é para você e a quem se interessa aí no cultivo com as abelhas. Mande aí a sua dúvida, se você tiver aqui para o nosso WhatsApp, que a gente já encaminha, porque o curso já é segunda-feira agora, já que peça, né? Exatamente. Tom, vamos fazer então, toda vez que o Tom aparece aqui, a gente faz um desafio com os ouvintes com vocais de aves, né? E aí, o Tom separou alguns aqui, quem sabe, vamos testar então o ouvinte do outro lado, o pessoal aí que está no campo, o pessoal do agro aí, que está sempre em contato com a natureza, ouve bastante sons, né? De aves, assim, das mais diversas espécies, tamanhos e cantos, né? Exatamente. Temos alguns aqui, será que os ouvintes vão adivinhar dessa vez? Depois é com você. Vamos ouvir aqui. Vamos ver. Que som é esse aqui, ó? Vamos ver se a Tati também está atenada como uma garota, uma garota da mata, da floresta, uma Dora Ventureira. Que som é esse? Que ave é essa aqui, ó? E aí, Tati? Pode falar? Não, né? Não, pode falar. Você conhece? Sim ou não? Sim. Conhece? Tá. Mais um aqui, ó. Tá. Mais um aqui. Tá. Mais um aqui. Esse já é um pouco Mais misterioso Esse já é um pouco mais misterioso É noturno O primeiro é noturno também? Não Vamos repetir então para o ouvinte Queremos saber aí você do outro lado Qual é o nome desta ave? Curiosa, hein? Vai lá, manda aí Responde para a gente 379986603 Vamos ver se estão bons mesmo E aí No próximo bloco aqui Eu já vou trazer alguns Quero ver se o Tom Adivinha, e se tiver mais envia aí para mim Sexta-feira aqui na Bem Melhor Bom dia, bom dia Agora 10h52 Estamos recebendo aqui o biólogo Tom Viana A gente falou um pouco aqui sobre o curso Que vai acontecer dia 22 até o dia 26 Na pousada Chalé da Mata em São Roque de Minas Ainda estamos falando desse curso aqui, né Tom? Como é importante o curso de manejo de abelhas sem ferrão Falei certo? Exatamente Quem pode participar desse curso, Tom? Acho que qualquer pessoa que tiver interesse na criação de abelhas E que também quiser comercializar esse mel Acho que é importante Faço convite aqui o pessoal de Piuí também Que é pertinho aqui Então acho que vale a pena fazer esse curso aí Para quem quiser fazer um incremento aí de financeiro, né? Uma renda extra Acho que é importante Acho que estão todos convidados aí Pois é, mais informações pode mandar para a gente aqui Trinta e sete nove nove oito meia meia dez zero três Fizemos um desafio aqui No bloco anterior Com sons de aves O Tom é um cara que aí já estuda o pato mergulhão Dentre outras aves aí do Cerrado Aqui da Serra da Canastra Tá sempre por ali E aí soltamos aqui um áudio E você aí do outro lado vai mandar o seu palpite Que ave é essa aqui, ó? Tati Letícia falou que já sabe Os nossos ouvintes também Sim, aqui ó Oi, o nome dos pássaros é... Ah não, peraí Vamos fazer o seguinte Vamos colocar áudio Vamos colocar áudio Tem áudio aqui Até a Renê aparecer Oi, Renê A segunda ave é a coruja Viu, Rodolfi? Estou querendo um presente Até o presente? Você vai ter que arrumar um presente para a Renê Vamos mandar uma coruja aí para você? Ô Renê, vamos mandar uma buraqueira Vamos mandar uma buraqueira Uma coruja buraqueira para você Mais um aqui, Tom Ó, o Tom que vai falar se é ou não Ele que entende Se eu não, é Vamos ouvir mais um aqui, ó Bom dia para vocês É, Sariema e Pomba do Bando Que tá cantando Bom dia para vocês Adriana, Sariema e Pomba do Bando Será? É Pomba do Bando? Bando Pomba do Bando Tá Daqui a pouco o Tom vai falar se é ou não Bom dia para vocês Quem mais aqui? A Nina Deixa eu ver se é a Nina que apareceu É Mais um aqui, ó Alô Bom dia O nome dos pássaros é Coruja e Coan Meu nome é Pedro Aqui de Piuí Valeu, Pedro Daqui a pouco o Tom vai falar O Tom entende de tudo Quase tudo Ô Tom, agora eu vou fazer um desafio com você Nossa, meu Deus Bom, aqui ó Eu tenho aves aqui Vamos ver Coan Coan É Tom Vamos ver então se você é Se você é um rapaz aí da Entendido mesmo Você vai falando aí Que aves são essas aqui, ó Essa é a rolinha Que a gente chama de feijão Caldo de feijão Vou falar nomes populares Tá Mais um então Surucuá variado Ó Acertou Mais um Esse é o Esse é a Paturi Que vive em bandos Acertou Mais um aqui Esse aí é o Anu Anu branco Guira-guira Anu Anu branco Acertou Mais um Vixe, foi um foi tudo Esse aí é o João de Barro Ah, muito bem João de Barro Mais um aqui, ó Pra terminar Essa aí é a trocal É, é uma pomba Pomba trocal Essa aí é a asa branca Asa branca Essa não é a que ela Fogo pagou? Não, não é, não A Fogo pagou Acho que é uma das primeiras Também Ela fala A vocalização dela Já fala o próprio novo Ah, entendi É Você não imita aves não Mas Mais um aqui, ó Vamos lá então, ó Ó, fogo apagou Fogo pagou A próxima Eu vou começar a te pedir Um nome científico Nossa Mais um aqui, ó Que é a vessa, Tom? Essa é uma pomba Só não sei Eu não tô lembrado O nome aqui É voante? Oi Rolinha de asa canela Ah, tá A rosinha Rolinha de asa canela Mais uma Ela não tem na nossa região Não Mais uma Essa é Pariri? Pariri Pariru Paruru Mais uma É a da família Das rolinhas aí Das colas Isso Rolinha vaqueira Vaqueira, isso É Pariri Pariru Paruru Pomba trocão Aí, rapaz Bom, hein? Mais um Essa aí é a voante Não, é Eu confundo muito Esse som é o mesmo? São Ela faz três sons diferentes? São aves diferentes Ah, tá São aves diferentes Esses bichos Pombas Rolinhas São Tem a população Muito parecida É, porque é muito parecida A gente foi falando É Ó, tem mais ouvinte aqui Alô E é rolinha 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 Não são essas não Ai, Jesus As que pra adivinhar São só duas É Coloca aí, Rodolfo As que são de adivinhar Isso Bom dia Essas as rolinhas aqui Foi só pra testar o Tom É, não É porque o Tom A gente tá fazendo um teste Com ele aqui Agora a gente quer saber Qual é o nome Desta ave aqui, ó Essa tem na nossa região, né Tom? Tem, tem sim Tem bastante Pois é É uma ave Que vive mais Isolada Sozinha Gosta muito De pastagem De ficar em pé próximo Ao gado Matas mais densas Tem bastante aqui na nossa região Da Serra da Canastra De Piuí E a próxima Tá chegando muitos aqui Essa aqui é a pra adivinhar, gente As da Rolinha, não As da Rolinha Foi só um teste É Mas é que Muita gente Acertando aqui, viu E qual que é a outra? O outro som? O outro som é esse aqui, ó Vamos lá Pra gente já ir pra música aqui, ó Cadê? É Quem tá lá no nosso site também Vai aproveitando Já interage com a gente por lá Essa aqui, ó Isso aí é Qual será? Ó, é um bicho que fica muito em Gosta muito de hortas Fundos de hortas aí De fazendas É? Pois é É isso aí, ó Ô, Tom Vamos já A gente já Precisa de encerrar Esse bloco aqui E aí eu quero te agradecer Mais uma vez Pela parceria Por estar aqui Acho que o Alexandre apareceu Aqui também Um abraço pro Alexandre Ele é o da Blue Da Blue Stone E falar mais uma vez do curso Quem quiser informações do curso Pode mandar mensagem aqui pra gente Tá? E com mais novidades, Tom Por favor Apareça aqui Sempre bom ter você com a gente Muitos ouvintes mandando aqui Desenfreadamente, ó Meu nome é É o Everson E a primeira é a Coan E a segunda é a Coruja E aí, Tom? Então, ele acertou o primeiro Que é a Coan É uma É um gaviãozinho, né? Vamos colocar assim Sim E a segunda é Coruja Mas qual que é a Coruja? Qual o nome dela? São várias espécies São várias, né? São várias, né? São várias, né? São várias coruja Qual que é essa coruja? Então, essa coruja é uma das maiores da América Das Américas, né? O jacurutu Ou coruja de orelha Ela chega quase Ela chega a 60 centímetros, né? Ela gosta de alimentar de pequenos roedores Aves Até mesmo de De galinhas É, garnisés Aí Costuma-se ficar próxima Pintim Exatamente Ah, é? Se tiver pintim, tchau Então, é um bicho muito comum Que na nossa região Vive em árvores altas Uhum Né? Então, aqui tem bastante na nossa região aqui É uma ave noturna, né? Que emite esse som É, a medrodosa aí Quem tem medo aí Noturno Se ouvir um bicho Uma vocalização dessa aí Pode ter certeza que é um jacurutu aí Que ela é grande Exatamente E é isso aí Conversamos com o biólogo Tom Viana Aqui no nosso show da onda Sempre bom ter você aqui, viu Tom? Eu que agradeço mais uma vez aí Pela oportunidade de estar aqui Passando mais informações Acerca da natureza Informações da fauna Da flora Né? Da natureza nada se perde Tudo se transforma Isso aí E vamos cuidar da natureza Vamos Muito obrigado, viu Tom? Obrigado Um abraço Bom fim de semana Obrigada Obrigado Obrigada